Uma é Neon, Bria Planela, é um avião sensacional, ela é uma é Neon, Bria Planela, Joga a luzinha pra cima, bate na palma, eu vou nesse boi, eu vou nesse boi, eu vou nesse boi, que eu fecho pra ela agora, vá! Foque nasce do, foque nasce do, foque nasce do, arrepenta, é a luzinha, é a escala, O que é isso? 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 O que é isso?